Testemunhos para a Igreja, volume 3, capítulo 18, a escola sabatina. Religiosidade vital é um princípio a ser cultivado. O poder de Deus pode efetuar por nós aquilo que todos os métodos do mundo não podem fazer. A perfeição do caráter cristão depende inteiramente da graça e força encontradas somente em Deus. Sem o poder da graça sobre o coração, ajudando nossos esforços e santificando nossos trabalhos, deixaremos de obter nossa própria salvação e a salvação de outros pecadores. Organização e ordem são altamente essenciais, mas ninguém deve ter a impressão de que elas realizarão trabalho sem a graça e o poder de Deus, atuando sobre a mente e o coração. Sem o poder de Deus para inspirar e dar coragem, o coração e a carne falhariam na execução das muitas cerimônias e na realização de nossos planos. A escola sabatina em Barrow Creek tornou-se o grande tema de interesse do irmão E. Absorveu a mente dos jovens, enquanto outros deveres religiosos foram negligenciados. Frequentemente, depois do encerramento da escola sabatina, o superintendente, vários professores e um bom número de alunos voltavam para casa para descansar. Sentiam que sua responsabilidade para aquele dia terminara e que não tinham outro dever. Quando o sino anunciava a hora para o culto e o povo saía de suas casas para a igreja, encontravam boa parte dos estudantes indo para casa. E por mais importante que fosse a reunião, o interesse de boa parte da escola sabatina não podia ser despertado para ter prazer na instrução dada pelo pastor sobre importantes assuntos bíblicos. Enquanto muitas das crianças não assistiam ao culto, algumas que ficavam não tiravam proveito da palavra falada, pois sentiam que era uma obrigação enfadonha. Deve haver disciplina e ordem em nossas escolas sabatinas. As crianças que assistem a estas classes devem apreciar os privilégios que desfrutam e deve-se requerer que observem os regulamentos da escola. E ainda maior cuidado deve ser tomado pelos pais para certificar-se de que os filhos tenham suas lições bíblicas do que para verificar se suas lições escolares são preparadas. Suas lições bíblicas devem ser aprendidas mais perfeitamente do que suas lições escolares comuns. Se os pais e os filhos não veem a necessidade deste interesse, então melhor seria que as crianças ficassem em casa, pois a escola sabatina deixará de ser uma bênção para elas. Pais e filhos devem trabalhar em harmonia com o superintendente e os professores, dando assim evidência de que apreciam o trabalho despendido por elas. Os pais devem tomar interesse especial na educação religiosa de seus filhos para que tenham um conhecimento mais completo das Escrituras. Há muitas crianças que alegam falta de tempo como razão para que suas lições da escola sabatina não sejam estudadas, mas há poucos que, tendo interesse nelas, não achassem tempo para estudá-las. Algumas devotam tempo a divertimentos e passeios, outras ao cuidado desnecessário de suas vestes para ostentação, cultivando assim orgulho e vaidade. As horas preciosas assim gastas pródigamente é tempo que pertence a Deus, pelas quais precisam prestar-lhe contas. As horas gastas em ornamentação desnecessária ou em divertimentos e conversa ociosa serão como toda obra trazidas a juízo. Eclesiastes 12, verso 14